Foi mais uma audiência pública com um auditório lotado. Deputados, autoridades regionais e representantes da comunidade se reuniram na Câmara de Vereadores de Dionísio Serqueira para definir as prioridades dos seis municípios que fazem parte da regional. Nós estamos aqui, por exemplo, em Dionísio Serqueira, onde se vislumbra e é factível o projeto da Ferrovia do Frango, que inicia aqui, que vai integrar os portos de Santa Catarina, proporcionando com isso um grau de competitividade muito maior para as indústrias catarinenses, sob pena de ficarmos renegados a segundo plano, em função, inclusive, do sistema modal equivocado que nós temos hoje, não só em Santa Catarina, mas a nível de Brasil. Essa questão do investimento na infraestrutura, na mobilidade, na logística, vai dar, com certeza, celeridade a todos os procedimentos e, consequentemente, um grau de poder competir, pelo menos com um percentual maior de igualdade de condições com outras indústrias a nível de Brasil e pelo mercado globalizado. Das 12 obras elencadas em 2011 para o plano plurianual de 2012 a 2015, seis já foram escolhidas como prioridade nos anos anteriores. Este ano, das seis restantes, três devem ser incluídas na lei orçamentária do ano que vem. Desta vez, com uma vantagem, o governo do Estado passou a contar com uma verba de quase 10 bilhões de reais do Pacto por Santa Catarina, recursos liberados em forma de financiamento por diversas instituições financeiras. Nós temos já este recurso garantido, que na sua grande maioria vem do governo federal, e também, dentro deste pacto, já estamos atendendo algumas necessidades regionais de Santa Catarina, exemplo dos presídios, as penitenciárias, a estruturação da saúde, e agora, no orçamento regionalizado, a gente percebe a confirmação destas prioridades e a ampliação até de algumas prioridades. Ao final da audiência pública de Dionísio Serqueira, os participantes escolheram como prioridades para 2014 o apoio à pequena e média empresa, a estruturação das áreas industriais e empresariais da região, e a implementação de um centro de distribuição de produtos da cadeia produtiva agrícola da indústria têxtil e moveleira. O orçamento regionalizado é um espaço democrático, participativo, onde participaram o prefeito, as entidades, para discutir as prioridades para a nossa região. E eu acho que foram escolhidas as três prioridades extremamente importantes que colaborem e contribuem para o desenvolvimento econômico. As audiências públicas do orçamento regionalizado são promovidas pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão Coordenadora do Orçamento Estadual da Assembleia Legislativa. Os parlamentares avaliam que a grande participação popular deste ano se deve à decisão de ampliar o número de audiências. No ano passado, foram realizadas apenas 13 audiências públicas nas macro-regiões do Estado. Desta vez, a intenção é percorrer 34 dos 36 municípios que são sede das Secretarias de Desenvolvimento Regional. Uma forma de aproximar o parlamento da população das mais diversas regiões. O resultado está aí. Quem está participando, os deputados que estão aqui, sentiram de perto a grande participação e também da forma, não só quantitativa, mas qualitativa, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, presidente de entidades, ultrapassamos o número de 200 pessoas em três audiências públicas realizadas, mostra que quanto mais próximo nós estivermos, maior será a participação.